Sejam muito bem-vindos no Facebook do Gretchenia, a todos vocês, vocês todos estão aqui, trabalham. É uma oportunidade para a gente trocar experiências, né? Eu vou passar tudo o que eu sei para vocês, eu vou dar a melhor forma possível, com o maior interesse, também para que as pessoas aprendam, compreendam como utilizar e, depois, também continuando à disposição de vocês. O mais importante é o que? Dificativa. Para que a gente fique à tática. É igual a gente fala o idioma daquilo que você quer dizer. E aí E aí E aí E aí E aí